Foi decretado estado de emergência em saúde pública na cidade de Patinga, olha que coisa séria. A decisão foi tomada por causa do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. A Gisele Ferreira vai explicar como vai funcionar esse decreto e também do que se trata, né Gisele? A Prefeitura decretou o estado de emergência pública devido ao aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Como que este estado de emergência funciona? Ele terá, já começou na última sexta-feira e terá uma vigência de 90 dias. Com isso, o que acontece? O Poder Público Municipal tem autonomia para pedir o aumento de número de leitos de UTI para a internação das crianças para atender essa demanda no Hospital Municipal, que é onde são atendidas as crianças aqui em Patinga, que apresentam sintomas dessa doença. As síndromes são caracterizadas por um conjunto de sinais de sintomas que podem ir de lesões que levam à inflamação, ao cúmulo de líquido no pulmão. Então, é considerada uma doença muito grave e para atender a demanda de pacientes pediátricos, né, aqui no Hospital Municipal de Patinga, o Poder Público decretou esse estado de emergência para ter condições, até mesmo financeiras e assistenciais, de atender as crianças. Volto com você, Nico. É porque o decreto facilita, né, essa atuação administrativa aí nos quesitos de licitação, por exemplo, né.